Silo de verificado no Instagram. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você vai saber como pedir, como ter o seu silo de verificado no Instagram. Já é possível pedir o seu silo de verificado, então siga o passo a passo nesse vídeo. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, recentemente você já pode pedir o seu silo de verificado, pagar mensalmente um valor e você ter o seu silo de verificado. Infelizmente para a empresa não é possível, somente pessoa física. Então vamos lá galera, você está no seu perfil, aqui meu perfil mundo Paiva Info, e você vai clicar aqui em cima nesses três traços. Depois vai procurar essa opção meta verificado. Se ainda não estiver disponível para você, você pode clicar em configurações e privacidade, e pode clicar em central de contas. Vai descer um pouco e vai ter aqui embaixo o meta verificado, então pode ser a primeira ou a segunda alternativa. Você vai clicar, e aqui tem um aviso que você pode gerar mais confiança com o meta verificado, silo de verificação, maior proteção da conta, suporte quando precisar, também figurinhas exclusivas, só clicar aqui embaixo em assinar, lembrando que você tem que ser maior, de 18 anos, e também não serve para empresas. Você pode clicar aqui para ver todos os requisitos de qualificação. Vai confirmar o perfil que você quer o silo de verificado. Vou clicar aqui em cadastre-se. Ele avisa do valor que é para você ter esse silo, o valor de R$ 55,00, que vai ser cobrado todo mês para você ter o silo de verificado. Então é só clicar aqui embaixo em pagar agora. Nesse vídeo você descobriu como ter o seu silo de verificado no Instagram. Ficou alguma dúvida, coloque aí embaixo nos comentários. Se inscrevam no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu!